Começa agora Rodrigo, 45. Na última terça-feira, no debate da TV Cultura, a gente presenciou essa cena deplorável. É isso que a senhora é, uma vergonha. Esse aí é um deputado do partido e aliado do candidato Tarcísio aqui em São Paulo. Ele assedia e agride de maneira covarde uma jornalista que só estava fazendo o seu trabalho. Enquanto eles estiverem por aí, e eu como governador, eu vou investir o que for necessário para proteger as mulheres de São Paulo. É por isso que hoje eu pedi para repetir o programa que foi ao ar na última quarta-feira. Esse programa é em homenagem a todas as mulheres de São Paulo. Nós mulheres somos mais da metade da população e somos mais da outra metade. Estamos em muitos lugares, mas a nossa vida ainda é uma corrida com muitos obstáculos. E superar esses obstáculos não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos nós. Eu sou o Rodrigo, casado com a Lu, pai de duas mulheres maravilhosas, a Valentina e a Isabela, que me ensinam todos os dias a ser um melhor pai, um melhor homem, um bom governador, um melhor ser humano. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no programa de hoje. São Paulo é um estado que não tolera a intolerância e que não admite agressão às mulheres. Foi nesse estado que se criou a primeira Delegacia de Defesa e Proteção à Mulher. Hoje já são 140 em todo o estado de São Paulo. Quando o governo do estado percebe e indica que a proteção da mulher é prioridade, todas as instituições que fazem parte do governo também passam a enxergar isso. Eu sei do comprometimento do senhor com essa pauta. Nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs, nós precisamos de respeito. Quando a gente criou o SOS Mulher, que é um botão de pânico para que a mulher agredida, que está em medida protetiva, possa acionar a polícia, foi justamente para dar mais proteção a ela. Com o Rodrigo, o número de agressores presos subiu 43%. Hoje, São Paulo tem o menor índice de feminicídios do Brasil. Mas o Rodrigo ainda tem muito o que fazer. O lugar de mulher é onde ela quiser. Mulher não é patrimônio de marido, de namorado. E aqui em São Paulo, nós respeitamos as mulheres, principalmente dando oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ter criado ou ajudado a fazer vários programas que são importantes para as mulheres de São Paulo. Um deles é o creche escola, que dá tranquilidade a milhares de mães em todo o estado. Eu sei também da importância das escolas de tempo integral para as mães. Seus filhos aprendem e se alimentam em dobro na escola. E uma outra ação importante são para as mães e as famílias que têm crianças do espectro autista. Aumentei o repasse para as APAES, as nossas escolas de educação especial nesse ano, e temos 12 propostas concretas para apoiar as famílias com crianças de jovens do espectro autista. O diagnóstico dele é que ele é autista mesmo. Ele começou atendimento com fono e psicólogo. Foi para o psicólogo. Muito obrigada, de verdade. Um outro programa que eu criei recentemente foi o Dignidade Íntima. Você sabia que várias adolescentes faltavam às aulas por falta de dinheiro para comprar um absorvente? Ninguém tinha coragem de chegar na diretoria, pedir um absorvente. Esse programa ajudou bastante a gente, sabe, a acolher eu. Agora, gente, nós vamos levar o Dignidade Íntima para mulheres que também têm o mesmo problema que as jovens e não têm dinheiro para comprar. São 150 mil no Estado, hein, gente? Não é pouca gente. Eu estou há muitos anos dedicado e trabalhando por São Paulo. Nesse período, eu fui secretário de cinco áreas diferentes, trabalhei com cinco governadores e vi muitos projetos importantes de proteção e de apoio à mulher nascerem aqui em São Paulo. Como, por exemplo, a Rede Hebe Camargo, de combate ao câncer, os AMES e também o Hospital da Mulher, o Pérola Baiton. Nos próximos dias, como governador de São Paulo, eu tenho um grande orgulho de entregar o novo Pérola Baiton. O Pérola Baiton será o maior centro de referência de saúde da mulher da América Latina. Uma coisa que as mulheres nos ensinam todos os dias é proteger aquilo que a gente ama. Por isso, eu não canso de repetir, como governador de São Paulo, eu estou aqui para proteger o nosso Estado. Por isso, eu peço a sua confiança e o seu voto para governar São Paulo nos próximos quatro anos e continuar avançando em todas as áreas.